Esmae! 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 Para o alto! E avante! Ae que foda! Passa! Essa é boa! Vamos calar a boca desses idiomas! Espera, não me passa a boca! Nós moramos! Boa noite, estádio! Não dá pra segurar! Boa noite! Boa noite! Você já pensou entrar na Liga da Justiça? E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você! Tchau! 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 Tchau!